Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. Família reencontra jovem de Linhares que estava desaparecido em Vitória. Buraco em rua do bairro Novo Horizonte a motivo de queixas dos moradores. Vacinação contra a gripe irá continuar para grávidas e crianças em todo o estado. Servidores decidem manter a greve no Incapé. Confira uma entrevista com a nutricionista Nadine Moreira, dando dicas importantes para quem quer entrar em forma com saúde. Hoje também é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Depois de dois meses desaparecido, o jovem linharense Eric Argeu Lírio Lucas, 27 anos, se comunicou com a família nesta quarta-feira. Bom, ele havia viajado para Vitória em busca de trabalho e não fez mais contato com os familiares, deixando a família muito preocupada. A mãe de Eric chegou a procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Depois que o caso foi divulgado pela mídia, o rapaz se comunicou com a mãe. Segundo a irmã de Eric, ele passa bem. Bom, vários casos de desaparecimento de pessoas foram registrados pela 16ª Delegacia Regional de Linhares nos últimos meses. O delegado-chefe, Walter Barcelos, falou dessa demanda atendida pela Polícia Civil. Nós temos alguns eventos que as pessoas saem de casa, grande parte adolescente, principalmente o sexo feminino, quando elas se envolvem com droga ou com namorado. Então elas saem de casa para poder viver com essas pessoas e conviver com as pessoas ligadas ao mundo da droga. Então geralmente elas ficam aqui próximas ou então onde esse cidadão convive, seja Serra, Vitória ou Bahia. Então torna-se difícil a gente buscar, já que ela vinha no mundo de convivência com droga e a família não procurou auxílio antes. Então quando ela sai de casa, ela sai para buscar abrigo na casa dessas pessoas. Poucos casos nós temos de pessoas desaparecidas, pessoas que são dadas como vítima de homicídio. Bem poucos casos. Aqui quando acontecem esses fatos, a gente direciona as delegacias competentes, seja homicídio, quando se trata evidentemente de um crime de possível homicídio. E quando se trata de adolescente, a gente encaminha o cartório da delegacia que é puros fatos referentes a adolescentes. Pelo par com o número de policiais que nós temos, infelizmente nos toma um pouco de tempo. E infelizmente, infelizmente que a gente consegue às vezes localizá-los. Mas a gente sabe que o motivo é um só. Porque começa pelo erro, a criação, a vigília da família e depois quando eles não conseguem, eles procuram a polícia. Para que nós possamos localizá-los e tentar reintegrá-los. E qual é o prazo mínimo para registrar um desaparecimento? Bom, vai de acordo com o costume que a pessoa tem. Se a pessoa é acostumada a viajar, se a pessoa é acostumada a passar dias fora de casa ou noite fora de casa, dá esse lapso de tempo. Então, 24, 48, depende do costume da pessoa. E mais de 24 mil doses da vacina contra a gripe serão disponibilizadas para grávidas e crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos aqui no Espírito Santo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a CESA, a remessa faz parte da cota de segurança obrigatória no período de vacinação e que agora será disponibilizada para esses dois públicos específicos nos municípios que ainda não atingiram a meta. Aqui em Linhares, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a vigilância epidemiológica está fazendo um levantamento dos bairros que atingiram a meta dentro desses públicos para poder, assim, distribuir as doses de acordo com a demanda de cada localidade. Só então poderá ser definida uma data para o retorno dessa vacinação aqui no município. Caso necessário, o município de Linhares pedirá à CESA que envie mais doses da vacina contra a gripe. E os servidores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural em Capé, continuam em greve por tempo indeterminado. Uma audiência entre a Associação dos Servidores e o Ministério Público do Trabalho aconteceu nesta terça-feira, mas a paralisação continua. O movimento grevista teve início no dia 1º de junho. Entre as reivindicações da categoria está a correção imediata das perdas salariais que, segundo os representantes dos servidores, está acima dos 21%, já que o último reajuste ocorreu em abril de 2014. Toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com o Franco Fiorotti. Vamos ver. Todos os produtores rurais brasileiros que ainda não se inscreveram no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ganharam um novo prazo até o dia 31 de dezembro de 2017. A medida provisória 707 de 2015, aprovada no Congresso Nacional, foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Uma emenda apresentada pelo deputado Luiz Carlos Reins, do Rio Grande do Sul, alterou o antigo prazo estipulado, que era 5 de maio de 2016. De acordo com a Lei 13.295 desse ano, a partir de 2018, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola em qualquer modalidade para os proprietários rurais que estejam inscritos no CAR. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Marcos Montes, de Minas Gerais, essa medida traz tranquilidade para os produtores que, por diversas razões, não haviam conseguido cumprir o prazo. Agora, todos poderão resolver as suas peculiaridades com tranquilidade. E isso traz serenidade para o setor rural. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. O objetivo é formar uma base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento no Brasil. Também será usado no planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. O cadastro pode ser feito pelo site www.car.gov.br. Obrigado, Franco, pela sua participação aqui no nosso telejornal e até a próxima quarta-feira. A gente confere agora como fica o tempo nesta quinta, em toda a região. A quinta-feira deve ser de céu aberto, com temperaturas bem amenas. Em áreas mínimas de 16, máxima 28 graus. Colatina, com variação entre 14 e também 28. São Mateus, com temperaturas entre 17 e 28 graus. Já em Vitória, a mínima será de 16 e a máxima não ultrapassa os 26 graus. Não saia daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o buraco em rua do bairro Novo Horizonte é motivo de queixas dos moradores. A gente já volta. Um buraco na rua Washington Luiz, no bairro Novo Horizonte, tem tirado o sossego dos moradores. Nesta quarta-feira, um motociclista chegou a se ferir após cair no local. Este buraco, ou pedaço de mau caminho, deixou vítima. Um motociclista, agente penitenciário que estava a caminho do serviço, tentou passar pelo local na sua mão de direção e caiu próximo de blocos de concreto que estavam soltos na Avenida Presidente Washington Luiz, BNH. A vítima não quis falar com a imprensa, mas registrou que teve prejuízo financeiro com sua moto e leves escoriações. De acordo com este morador, o buraco já é antigo e deixa rastro de perigo para pedestres, ciclistas e motoristas que passam todos os dias pela avenida. O pessoal, quando vai descer, tem que passar pela contramão, sem falar os riscos, né? Hoje mesmo cedo teve um rapaz, a moto está aí, caiu, se machucou, e não é a primeira vez que acontece. Na descida do morro também tem um buraco que o pessoal tem que parar praticamente o carro, jogar de lado para poder passar, e isso tem atrapalhado muito aqui na rua. E o carro da prefeitura praticamente toda semana passa aqui ver isso e até hoje nada. Vocês já ligaram para algum setor competente de obras para reclamar, dizer, ó, tem um buraco aqui, tem que resolver? Olha, no momento que eu saiba, eu não liguei, não sei se alguém ligou, mas devido a eles passarem aqui na rua, acho que eles deviam ter noção e ter visto isso e já ter resolvido. Além desse acidente que aconteceu, que você já viu outros acontecerem, onde carros passarem bruscamente, desviando de buracos, você já viu essa cena? Já, lá no buraco lá embaixo acontece muito dos carros passarem, o paralepípedo levantar e bater no cárter do carro, até danificando, focando o motor, roda, pneu, tudo. Além do risco, deixa prejuízo financeiro, então? Com certeza. E todo mundo paga seus impostos em dias e melhoramento na rua nada. Mas os riscos de buracos aqui na avenida são muitos e há outros buracos que são considerados perigosos. Dá só uma olhada, olha só. O carro passando, ele tem que simplesmente entrar na contramão da avenida para desviar do buraco. Segundo os moradores, já houve outros incidentes, acidentes com moradores aqui do entorno. Um caso que a prefeitura precisa, de fato, resolver. Vários buracos na mesma avenida que já recebeu pavimentação. Nós entramos em contato com o setor de comunicação da Prefeitura Municipal para falar sobre este problema. Mas nossas ligações não foram atendidas. Resta aos moradores da rua esperar para que o problema seja resolvido o quanto antes. Mas eles avisam. Se o perigo persistir, vão continuar colocando a boca no trombone. Bom, em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares disse que o município adquiriu uma remessa de massa asfáltica que será usada no reparo de ruas dos bairros Novo Horizonte, centro da cidade, Araçá, Conceição e Juparaná, além do bairro Aviso também. A prioridade, segundo a Prefeitura, é para locais com maior movimento de veículos e linhas de ônibus. A promessa é de que depois desses bairros, o serviço seja estendido para outros locais aqui da cidade. Veja como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou valendo R$ 435,00 a saca. Arábica 7, R$ 380,00. Conilão Tipo 7, cotado a R$ 374,00 a saca. O Norte do Estado acaba de ganhar a sua primeira fábrica de chapas de MDF, matéria-prima usada na fabricação de móveis. A expectativa é de gerar 150 empregos direto quando a fábrica estiver em plena operação no ano de 2018. Com a presença de convidados e ainda de autoridades políticas, a notícia é em que a região aguardava. Mais um investimento, este de cerca de R$ 380 milhões, que beneficiará principalmente os dois municípios vizinhos, Pinheiros e Pedro Canário. O lançamento da pedra fundamental da primeira fábrica de MDF do Espírito Santo foi lançado no município de Pinheiros. E esta movimentará não só a produção de móveis, mas também a agricultura, devido ao plantio de eucalipto para fornecer a matéria-prima. É extraordinário para a região, e a gente está vindo de uma região enfraquecida pela crise do setor sul-crocoleiro. Nós tivemos fechamento de usinas nas regiões, como a Disa, como a Cridasa, como a Alcana e Nanuque, que isso enfraqueceu a região. E investir na industrialização de produtos da agricultura é o grande desafio do governo Paulo Latão. Nós precisamos fortalecer a indústria do agronegócio do Espírito Santo, transformar esse produto aqui, agregar valor para a produção primária capixaba no solo do Espírito Santo. E o mais interessante é que essa indústria capixaba é formada em geral por médias empresas capixabas. Com o investimento, o movimento da economia local, com geração de emprego e renda, a fábrica ficará em Pinheiros, e a logística ficará por conta do município de Pedro Canário. Hoje o dia realmente amareceu diferente, sorrindo para a nossa região, depois de tantos anos, finalmente nós conseguimos transpor essa barreira de Sorretama, já recebemos fábrica e indústria no município de São Mateus, em Jaguaré, mas hoje chegou a nossa vez, do extremo norte ser contemplado, desse grupo dinâmico, arrojado, desses empresários, que nós já somos muito gratos ao grupo Placas do Brasil, ao governo do estado, por apostar na nossa região, uma região que historicamente se diz que ficou devendo os investimentos aqui nessa região, e hoje as coisas começam a chegar. Uma pedra fundamental, que hoje está se lançando, isso é um marco que vai ficar o antes e o depois disso. Sabemos que isso vem trazer. A escola técnica em Pedro Canário já começa em agosto, olha quais as coisas já começam. Em virtude disso, o Antônio em Pinheiro já começa a se articular de muitas outras formas, sem dúvida que a gente está se preparando estruturalmente, porque isso envolve as propriedades rurais, e envolve o desenvolvimento da infraestrutura urbana. A Placas do Brasil é uma indústria de base florestal, então o pré-requisito número um é que a gente tivesse disponibilidade de terras para poder implantar a base florestal. E a região norte do Espírito Santo, o sul da Bahia, conectado, nós estamos aqui bem divisa, é uma região propícia a isso, tem um bom desenvolvimento florestal. E, além disso, nós estamos na Sudene, na região de Sudene, nós, Pinheiros apresentou para a gente uma boa disponibilidade de terras, Pinheiros tem suprimento de energia elétrica, nós estamos do lado do Manancial Itaúnas, que atende tanto Pinheiros quanto Pedro Canário, e essa localização aqui foi, assim, escolhida dentro de critérios técnicos, e a gente fica muito feliz de ter escolhido Pinheiros, porque nos acolheu também enquanto empresa. Nós temos grandes fábricas, grandes empreendedores nessa área. O que é que nós não tínhamos no Espírito Santo? A matéria-prima principal, próxima dos nossos fabricantes. E aí, lá atrás, o Ricardo e o Júlio Bueno contrataram esse estudo. Foi feito um estudo de viabilidade econômica. Nós procuramos empreendedores nessa área, Brasil afora. O Ricardo viajou, foi a São Paulo, foi a outras localidades. E, para a nossa alegria, quer dizer, esse projeto foi sendo discutido e chegou a um ponto que empreendedores locais, aproximadamente 30 empreendedores locais, fizeram uma associação e produziram esse grupo que hoje dá o nome de Placas do Brasil. Uma excelente notícia, né, nesses tempos de crise, que traga o desenvolvimento aqui para a região norte-noroeste do estado. Agora a gente fica com as informações esportivas com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, esportes! Direto para a seleção brasileira, muita expectativa aí sobre o novo técnico depois da dispensa do Dunga. Tite e a CBF já conversaram. Falta oficializar a proposta. Agora aqui para nós. A CBF não tem nome do Tite lá de bombeiro? Só porque o povo quer? Porque lá em 2014 o Tite estava preparadíssimo para assumir. Aí ela colocou o Dunga. Cuidado, hein, Tite! Até porque tu assinaste o manifesto quanto o Marco Antônio, ou melhor, quanto o Polo Del Nero, né? Marco Polo Del Nero. A gente vai conversar muito sobre isso lá no tabelinho de terça-feira e amanhã no programa Cultura nos Esportes lá da Rádio Cultura AM. Agora vocês se lembram do jovem e promissor meio campo Iago que saiu da base do Linhares Futebol Clube onde jogou no time principal em 2014 para a Turquia? Depois de chamar a atenção por aqui e viver esta experiência ele voltou contundido, com problema e teve que se meter inclusive a uma cirurgia no joelho e precisa de outros cuidados. E ó, din-din, recursos financeiros para bancar a recuperação por aqui. Aí, o Isaías Gama e parceiros lá no bairro Aviso resolveram promover um torneio de futebol para arranjar essa grana naquela ideia de ação entre amigos. Que tal o seu time participar e ajudar? Vai ser neste domingo a partir das sete e meia da manhã no campo do Nacional da Aviso. Você confere aí na tela, ó, torneio de futebol de campo, campo do Nacional da Aviso, deste domingão, inscrições escala moda, centro da cidade, taxa 100 reais. Vamos ajudar? Minha gente, a busca pelo corpo perfeito nunca foi tão grande quanto nos dias de hoje, né? Isso é muito positivo, né? Um corpo saudável, mas é claro que ter um corpo sarado como o das estrelas requer alguns esforços, né? Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui comigo a nutricionista Nadine Moreira. Tudo bem, Nadine? Tudo bem. Nadine, qualquer pessoa pode alcançar o tão desejado corpo sarado, né? Está em forma, mesmo aquelas pessoas que estão muito acima do peso? Qualquer pessoa pode alcançar no corpo saudável, né? Quando a gente fala de sarado, a gente tem que ter cuidado sobre o que é sarado, né? Então, o volume de massa muscular, redução de gordura corporal, em nível de saúde, tem um limite, né? Então, a gente tem como alcançar alimentação saudável, atividade física e sono regular. São os três... É um conjunto, né? É um conjunto. São três tripés, assim, que trazem a isso. Agora, a gente vê as pessoas irem para a academia, por exemplo, e querem logo ganhar massa muscular, musculatura mesmo. Agora, cada indivíduo responde de uma maneira diferente, né? Exatamente. Uns um pouco mais rápido, outros mais lento. É assim que funciona? Tem a ver muito com a genética, né? Então, tem algumas pessoas que têm maior disposição e maior possibilidade de chegar a um volume muscular maior, né? Outras pessoas têm uma dificuldade, né? Um pouco mais... A rapidez, ela é uma ilusão, né? O ganho de massa muscular, ela depende de tempo. A gente precisa construir realmente esse novo músculo, esse aumento do músculo. A gente precisa de nutrientes, não precisa de tempo também. E treino. Esse músculo precisa ser trabalhado no exercício e alimentado pelos nutrientes que você... Exatamente. A atividade física, ela está ali para quebrar, para poder gerar uma lesão no músculo. Provocar o músculo assim. Provocar o músculo, ligar a via de construção muscular. Só que a gente precisa também de nutrientes. Se não tiver o nutriente para recuperar o músculo, só o treino vai só quebrar. Não vai crescer. Pois é. E uma outra situação que existe nessa busca rápida pelo corpo perfeito, a gente viu até na semana passada a prisão de um casal aqui da região envolvido na venda, né? Na distribuição de anabolizantes. Hoje é um desafio também para os profissionais da área de saúde, de nutrição, não é? É muito... É difícil competir, né? É. A gente... Eu te ofereço um ganho de massa muscular em um ano, outro em um mês. Um mês você vai estar em forma. Exatamente. Então, eu recebo muitos pacientes que já utilizaram, ou que estão fazendo uso, ou que pensam em utilizar, né? Então, o que eu sempre faço é o alerta. Eu pergunto se está vendo com o médico, né? Por quê? Os riscos, eles são muito grandes. A utilização de anabolizante, ela é regulamentada na profissão médica. Entendo. Nós, enquanto nutricionistas ou os farmacêuticos, ninguém pode prescrever, indicar, orientar sobre anabolizante. A gente conversava até com a médica endocrinologista aqui, a doutora Rafaela, há alguns dias, e ela falando dessa preocupação que aqui em linha de área está muito alto, o consumo exacerbado desse tipo de produto. Inclusive, até alguns profissionais da área de educação física mesmo, comercializando isso assim, como se fosse um... Está muito fácil. Uma coisa, né? É, suplementação normal, básica. E que a longo prazo pode trazer um prejuízo enorme para a saúde. A longo e a curto prazo, né? A gente recebe paciente que já está com problema de pressão, né? Do mais básico. Então, a gente estimula muito o sistema nervoso central. A gente acaba trazendo problemas que são simples, mas que, por exemplo, acne, né? Sugimento de espinhas. Para mulheres, engrossamento da voz. Para homens, a gente tem... ginecomastia, que é aumento do tamanho das mamas. Isso é um caso cirúrgicos, né? Só com cirurgia que você reverte. Atrofia de testículo, né? Redução da libido masculina, feminina. Então, assim, o pós-utilização é muito preocupante. É um resultado rápido que pode ter... O preço pode ser muito alto depois. O preço sempre é muito alto. Imagino. Nadine, agora, muito se fala, você disse aí, sobre a importância de aliar a alimentação, o sono, que também tem um papel fundamental aí, e a atividade física. Agora, assim, há pessoas que dizem, não, a alimentação, por si só, a pessoa já perde peso se ela tiver uma alimentação regular. Agora, qual o peso de cada um desses itens aí, a importância de cada um deles nesse contexto, do emagrecimento e do ganho de massa corporal saudável? É um, como a gente falou, é um conjunto, né? Então, por exemplo, a pessoa, muitas vezes, ah, eu vou começar a academia, depois eu cuido da alimentação. Então, acaba que, quando você inicia o treino, você guia o organismo ou para perder gordura, guia o organismo para ganhar massa muscular. Só que isso só vai acontecer, só vai se efetivar se a alimentação estiver por trás. Se acompanhar esse processo. Se acompanhar. Então, muitas pessoas me perguntam, ah, na gênera nutrição esportiva, é só para atleta? Não. Não, nutrição esportiva é para qualquer pessoa que pratica alguma atividade física, algum exercício físico guiado. E aí, a alimentação vem para a gente saber qual é o horário que é melhor eu me alimentar, é melhor tomar a suplementação, melhor não tomar a suplementação, ah, eu preciso de que alimento, qual é a quantidade, para a gente conseguir fazer com que o nosso organismo, recebendo o estímulo do treinamento, consiga chegar ao objetivo. Pois é, assim, porque não dá para ir para a academia e se esforçar tanto e depois correr para a churrascaria. Não dá. E é o que mais acontece, a gente vê o pessoal de roupinha de treino vai lá no lanchonete, está lá no... O que não é pecado nenhum, mas de vez em quando. Exatamente, mas não como rotina. Como rotina, não vai conseguir um resultado bom. Não vai, vai acabar fazendo demais, vai chover no molhado. Vai chover no molhado, exatamente. Nadine, agora, quando se fala também em uma boa nutrição e ter uma alimentação regular, tudo bonitinho, tudo certinho, as pessoas falam, ah, mas eu vou gastar muito, tudo é muito caro, tem alguns produtos importados, é possível ter uma dieta saudável, rica em nutrientes, pagando menos, gastando menos? É possível. Quando a gente, às vezes eu sento com os meus pacientes para colocar na ponta do lápis o que eles gastavam e o que eles gastam hoje. Então, ah, Nadine, mas eu gasto 80 reais, 100 reais por semana com a alimentação. E aí, às vezes a gente conversa com a, ah, mas quanto que era a sua compra do mês? Ah, 800, 900. Falei, então está dando mais ou menos a mesma coisa ali. E aí, a questão sempre é, existem opções mais em conta e existem as porções. Então, às vezes, a gente estava falando até da castanha. Castanha é muito caro, Nadine, eu comer castanha. Realmente, se você comer um pote inteiro de castanha no dia, sim, né, mas o valor da castanha está subindo? Ah, tem outras opções, tem outros tipos de castanha, tem outros alimentos em si. A gente fala muito aí do abacate, por exemplo. Abacate, geralmente os custos, né, estão abaixo, não tem o ano inteiro, mas na época está muito legal. Então, eu sempre gosto de utilizar as alimentos que estão ali no mercado. A oferta da época. no mercado, exatamente. Então, feijão está caro, eu não vou passar feijão em grande quantidade. Dá para fazer. Dá para modular, né, a alimentação, ela tem muitas opções. Assim, em linhas gerais, para quem quer perder gordura corporal, claro que isso precisa de uma avaliação médica, uma avaliação clínica, agora, em linhas gerais, assim, para quem quer perder gordura do corpo, que tipo de alimento ela deve evitar, logo de cara? Carboidrato simples, refinado, então, pão branco, macarrão, arroz, em grande quantidade. Pãozinho de padaria, pãozinho de padaria. Tem que diminuir, pelo menos. Tem que diminuir, não precisa cortar, e não, não posso comer nunca mais. Pode, né, não tem, eu geralmente falo que não, você não tem que tirar da sua vida radicalmente nada, mas, as quantidades, então, se você quer perder gordura, comer um monte de massa, não é legal. Carne gordurosa, tudo isso. Exatamente. Tem que evitar esses alimentos. Tem que evitar esses alimentos. Agora, para quem quer, assim, claro, ter uma alimentação saudável, mas se sentir saciado, né, que tipo de alimento você recomendaria, assim, para quem está nesse processo? Saciedade, a gente consegue com gordura boa, né, então, acaba que, você comentou do abacate, a gente tem as castanhas, azeites, em geral, né, então, incluir a gordura boa, a gordura saudável, as que estão já incluídas no alimento, né, proteínas também, então, ovos, são ótimos para saciedade, né, as refeições com carne, então, por exemplo, você reduz carne, você acaba sentindo mais fome, então, é quantidade normal, não retirar esses alimentos, e fibras, é o principal, para a gente conseguir redução de gordura, e saciedade, as fibras estão ali. Que bacana, agora, tentar acelerar o processo de ganho de massa magra com anabolizante, jamais, né? Não é indicado, né, o anabolizante, a gente acaba vendo só a parte negativa, os médicos têm guias de tratamento, os aspectos, exatamente, tem muita utilização para problemas de saúde graves, disfunções de massa muscular, mas em termos de pessoas acamadas, né, de tudo isso. Mas são casos bem restritos. São casos muito restritos, o que está acontecendo? As pessoas estão pegando isso de bom, jogando para a população inteira, né, esquecendo dos malefícios, e achando que o resultado rápido... E outra coisa, pior ainda, você consegue o resultado e ele não se mantém. É, então você se espanha o risco, você consegue chegar onde você acha que seria legal, só que você não consegue manter isso, então, não vale a pena... Chega num ponto que não vai mais... Não vai, não se mantém. Aí você tem que manter a utilização, e esse manter a utilização é onde é o risco. Aí vai piorando cada vez mais a situação. Vai piorando cada vez mais a situação. Nadine, quero agradecer muito a sua presença aqui, nutricionista Nadine Moreira, falando um pouquinho sobre os riscos dos anabolizantes, e dizendo que é possível, sim, ganhar um corpo... Ela não disse um corpo sarado, mas enfim, um corpo saudável, de maneira barata, com boa atividade. Mas o sarado também dá, só não dá nesse nível. O problema total é o que as pessoas estão vendo como meta. Às vezes, a meta que você está colocando não é factível, não é uma coisa que dá para fazer normalmente. Você teria que alterar o seu metabolismo. E isso, essas ideias, você troca com um profissional que vai orientar a atividade correta. Acompanheamento de nutricionista, educador físico, é fundamental. Nadine, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado a você. Tá certo. Minha gente, esta edição do C Notícias está terminando. Mas você, claro, se gostou deste assunto e quiser também sugerir outros assuntos aqui para o nosso telejornal, envie a sua sugestão para o número do WhatsApp que aparece aí no seu televisor, 998-50-6060. Você pode também conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br TVC Linhares e até direto no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos vídeos. O telefone da redação para falar com a gente é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri